O jantar comemorativo dos 60 anos da regulamentação da profissão de economista realizado na última sexta-feira em Tubarão, reuniu profissionais da área em um encontro especial. Promovido pelo Conselho Regional de Economia da 7ª Região de Santa Catarina, o evento também celebrou o Dia do Economista e a sua importância para a sociedade. O economista é fundamental, e muita gente não sabe, ele é fundamental para que uma cidade de Tubarão, por exemplo, possa ter o seu desenvolvimento total. O que é o desenvolvimento total? É o desenvolvimento não só da produção dos bens físicos, materiais, dos serviços, é o crescimento disso, mas também é o crescimento do ser humano. Na data, também foi celebrado o 5º encontro dos egressos do curso de Economia da Unisul, que foi o primeiro curso da universidade e trouxe contribuições para toda a região. Olha, eu acho que principalmente por ter sido o primeiro curso da Unisul, então muitas empresas da região, principalmente do sul de Santa Catarina, foram criadas através de projetos dos alunos do curso de Economia. No evento, também foram homenageados os primeiros economistas com registro no Conselho, entre eles o ex-professor da Unisul, José Ramos, que considerou o encontro muito importante para os profissionais da área. Este evento me traz boas recordações, recordações do tempo de estudante, mas acima de tudo de um dever profissional que tem sido cumprido ao longo desta etapa, com muito rigor, com muita ética e acima de tudo com muito prazer.